Depois de tantos anos de esperar, até que enfim, vamos chegar a um final feliz. Não acredito que a gente vai iniciar agora já o asfalto aqui. Até o final do dia, esperamos estar concluído. Uma situação difícil que estavam passando, muita poeira, muito barro, mas aí agora, graças ao tempo aí que nos ajudou, a gente espera terminar com um final feliz. O pessoal aqui vai ficar muito feliz com o final aqui, porque vai ser bem satisfatório o resultado. O pessoal do Parque de Jardins aqui está aqui fazendo a revitalização do parquinho, aliás, fazendo um parquinho novo que não existia e revitalizando aqui a academia. Está ficando ótimo, né? Está ficando muito bom aqui o serviço. Agora esse serviço é para sempre, vai ficar muito bom. Não vai ficar igual aquela vez que fazia uns tempos a manilha estourava, tudo. Agora não, agora vai ficar um ótimo serviço, viu? Está muito bom.